O que é, mané? O que é, mané? O que é, mané? Com a lei de Alburo, backside, revés. Tipo, backside, arrancando no meio. Uou, fake Heart Hill 36, esse é big Comando, Werner! Fica a pena total, hein, Fico, mano, vai que vai, Fico, mano Fica a pena total, hein, Fico, mano Fica a pena total, hein, Fico, mano Finalizando a sua excelente performance de apresentação, passe eliminatório New Play, Rocks Live, Cross Sight, Fechando em todo estilo, Fico, mano, Pedrezonte, valeu Próximo competidor, padrões patrocínios, Pazón, Sigilo Dex, São Paulo, Feijão Valeu, Oséas, boys Valeu, Oséas